Ter como pai um homem que é uma liderança forte na atividade econômica, um homem que tem muita representatividade política ou social, um homem que é reconhecido como grande intelectual, faz com que o filho deva fazer um extraordinário esforço a fim de afirmar a sua personalidade. E ao afirmá-la, não embotar a presença do pai ou também não ficar sempre sob o seu guarda-chuva. Este é um dilema daqueles homens cujos pais exercem muita força como líderes. É deste tema que trata, no vídeo que vamos assistir agora, o jornalista Luiz Eduardo Oliva. Filho do jornalista João Oliva, reconhecido como intelectual, como poeta, como escritor, como jornalista, como advogado. Luiz Eduardo Oliva seguiu os mesmos passos do seu pai. Luiz Eduardo Oliva lutou para preservar a memória do pai, João Oliva Alves, por quem ele tem uma admiração extraordinária. Mas também lutou para ser Luiz Eduardo Oliva, jornalista, advogado, intelectual, escritor, poeta, e afirmar como afirmou o seu nome como uma grande liderança da vida cultural em Sergipe. Vamos acompanhar o depoimento memorialístico do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Eu tive um enorme privilégio, eu acho que é privilégio, de ter nascido filho de um jornalista. Naturalmente, todos nós temos o privilégio de sermos filhos de nossos pais. E uma coisa fundamental, que é uma invariante para as pessoas que têm sensibilidade, nem todos têm, é o amor aos pais. Não sem razão, lá nos Dez Mandamentos da Lei de Deus, quando Moisés vai buscar, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Aquilo que eu digo sempre, que chamo que são os primeiros passos dos direitos humanos. E os direitos humanos, eles têm, talvez, nos Dez Mandamentos, um dos primeiros momentos de compreensão de coisas que são universais dos seres humanos. Tanto é verdade que, toda vez que há um crime de um pai que mata um filho, um filho que mata um pai, veja Cristó... Como é que é? Aquela Cristina Rampoff, sei lá, aquela menina... Que eu esqueço o nome dela agora. Veja agora o caso da mãe do menino que o doutor Jairinho matou. Isso cria uma comoção. Os nandinhos criam uma comoção na sociedade porque pai e mãe são excepcionais. Gilberto Gil, já numa música... Pais zelosos, mães zelosas, não sei o que lá, naquela música, ele traça muito bem esse perfil. Então, todos nós, para não desmerecer nenhum, temos o mesmo grau, em tese, de termos os nossos pais, os pais que a gente acaba, pela circunstância, que era o pai que queria ter. Certamente, você não queria ter outro pai diferente do seu. Eu também não queria, etc. Mas, mas, inegavelmente, por alguma razão, ser filho de algumas pessoas pode ser ruim ou bom. Quando essas pessoas são notórias, são notáveis. Pegue, por exemplo, minha amiga que eu conversei com ela essa semana, assim, numa live dela, é Paloma Jorge Amado. Paloma Duarcão, Paloma Amado. Paloma Jorge Amado. Paloma, dificilmente, será somente Paloma. Paloma será sempre a filha de Jorge Amado. Isso é muito bom, do ponto de vista do legado que ela tem, a filha de Jorge e de Zélia. Por outro lado, ela nunca vai construir, que ela não escuta, dificilmente ela vai poder construir uma personalidade própria, de modo próprio, embora ela o faça, pela inteligência que ela tem, pela forma como ela faz as coisas e como ela capta, melhor do que ninguém, a obra do pai e da mãe, e que dá continuidade. Isso é muito bom para a memória de Jorge, sobretudo, e de Zélia. Mas ela é, eu acho que são os dois lados. E eu trago para mim, eu tenho dois lados meio parecidos. Um, que é o lado bom de ser filho de um homem que deixou um grande legado para Sergipe, ainda agora, e o Salmeirão escreveu uma, não sei se você leu um artigo sobre o meu pai. Inegavelmente, ele não é exagerado, por dizer, daquele que é. Inegavelmente, se você for escrever a história do jornalismo Sérgio Pano daqui a 100 anos, certamente você não pode deixar de ter o nome de João Olímpio, ou de Orlando Dantas. Talvez, sob alguns aspectos do ponto de vista panorâmico, talvez os dois maiores, não sei, exagero talvez, existia sendo em relação ao meu pai, mas, inegavelmente, o Orlando Dantas era sempre considerado o grande jornalista de Sergipe, e nessa esteira, porque talvez fosse até, sob um aspecto muito fazietado, mais intelectual do que Orlando, embora Orlando não deixasse de ser intelectual. Mas não era poeta, não tinha aquelas coisas, então o Vérgio Oliva trazia isso. E eu nasci ao som de uma máquina datilográfica. Por quê? Papai Arrudeado, como disse Chico Dantas, Francisco Dantas, que foi vara da memória, eu não sei, Francisco Dantas disse, eu não sei como é que João Oliva tinha tanto tempo para escrever com uma penca de livros, de filhos, com uma penca de filhos, é a expressão que ele usa. E quem está falando é o maior romacista do Brasil. que o Anselmo Góes, quando ligado, falaria sobre João Oliva, ele aí disse, um dos maiores intelectuais que eu conheci. Ora, como é que o homem que conviveu com Vinícius de Moraes, com José Fernandes Herês, com Zeni Ventura, com Carlos Heitor Condi, com os maiores intelectuais brasileiros, incluindo o rol de sopetão, de imediato, João Oliva Alves? Então, ser filho de João Oliva tem esse karma de carregar a ideia de ser filho de João Oliva. E eu luto muito para ser também, sem desmerecer o filho de João Oliva, para ser também Luiz Eduardo Oliva de moto próprio. E, ao me destacar também, no que eu puder, eu estou também homenageando a própria história do meu pai, que buscou construir nos filhos uma continuidade nos filhos e nos netos, que o Felipe está passando ali agora, eu estou lembrando, papai, o Felipe teve a oportunidade de ter sido o neto que mais conviveu com o papai nos últimos tempos, porque ele virou um espécie secretário do papai. Então, essa coisa era fundamental. Então, eu nasci sob essa ética. Mas, como o caso de Ferreiro, o seu de casa não faz milagre, eu nunca me preocupei muito com o jornalismo na minha infância, não. Não era aquela coisa dentro de casa. Ele vivia dentro de casa, ele ia trabalhar no dia a dia, quando chegava de noite, ele tinha que completar o salário para criar a peca de filhos. Então, ele varava as madrugadas, fazendo editoriais, ele fazia ao mesmo tempo os editoriais, ainda que eu me lembre, o editorial do jornal, do Diário de Aracaju, ele fazia em casa, eu era quem muitas vezes ia levar. O pingo de fogo diariamente na rádio Cultura. O nosso opinião, ele escrevia, fora as assessorias que ele dava para a associação comercial, para não sei o quê. Então, meu pai era 24 horas na noite, ele saía para trabalhar. Cumpria o horário de trabalho dele, quando voltava para casa, ele não tinha nenhum lazer, ele se dedicava a isso. E comprava livros. E arrodeou a gente de livros. Então, tudo isso proporcionou a mim esse mundo. E arrodeou a gente de livros.